Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Bem, seguir um vencedor, seguir um campeão é maravilhoso, é muito bom, mas seguir um rejeitado é muito difícil. E olha, o projeto de Jesus está aqui diante de nós, o projeto da vida de Jesus está aqui diante dos nossos olhos nestas palavras do Evangelho. Veja qual é o projeto de Jesus. Sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. Vejam, o projeto abarca toda a vida de Jesus, toda a sua existência terrena e também o momento da sua glorificação. Por isso que é importante na nossa vida cristã, nós não rejeitarmos nada, porque nós seguimos os passos de Jesus. Nós demos a nossa vida para Ele, nós queremos segui-Lo de perto, queremos ser discípulos, não somos multidão. Então, também nós somos chamados a percorrer esta via de assese. Por isso que as escolhas na vida de Cristo sempre comportaram caminhar e nadar contra a correnteza, porque Jesus sempre foi sinal de contradição. Já estava lá na profecia, quando Ele foi apresentado ao templo. Então, as escolhas de Jesus comportaram sempre essa contradição. Na nossa vida não vai ser diferente. A escolha por Jesus, querer imitar Jesus, também vai comportar na minha vida estas contradições. Elas podem estar muito perto de você. Pode estar dentro da sua casa, da sua família, pode estar no seu ambiente de trabalho, pode estar num grupo muito restrito de pessoas perto de você. Tem uma literatura muito conhecida de todos nós, um livro chamado A Imitação de Cristo. Ele é de Tomás de Kempis, do século XV. Esse livro é um compêndio, na verdade, de vida espiritual e cujo conteúdo, o principal empenho é meditar sobre a vida de Cristo, livres da cegueira do coração. Assim é o começo do livro. Meditar sobre a vida de Cristo, livres da cegueira do coração. Porque o nosso coração pode viver cego, não querer sofrimento, não querer rejeição, não querer passar pelos mesmos passos de nosso Senhor. Às vezes a gente quer pular a etapa, né? Quando o sofrimento bate a nossa porta, vamos pular essa etapa, né? Vamos já para a ressurreição, vamos já para a glória, porque o sofrimento e a aprovação é muito doloroso, é muito dolorosa. Mas na imitação de Cristo não dá para pular etapas. Nós precisamos percorrer o itinerário que fez nosso Senhor, porque é um itinerário seguro, é um itinerário completamente seguro. Para que nós cheguemos à ressurreição com Jesus, nós precisamos passar por todas essas etapas. Então, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morto e ressuscitar no terceiro dia. Esse é o projeto de Jesus. Você quer participar desse projeto? Isso aqui não é masoquismo, isso aqui não é aderir ao sofrimento de uma forma banal ou inconsequente, não. Isso é vida cristã, isso é querer assimilar a nossa vida à vida de Jesus. Se o sofrimento bater a sua porta, não importa. Não importa porque o Mestre vai estar te tomando nos braços para que você passe com Ele essa etapa e chegue à ressurreição. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.